Olá pessoal, e olha só, nós da TV Alego estamos aqui com uma novidade, dia 28 de junho teremos o Arraiá da Alego. E claro, do meu lado, um convidado super especial que vai fazer parte desta festa, Gabriel Gava. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, tudo bem com vocês. Que legal, né? Que bacana, dia 28 de junho. Eu, Gabriel Gava, estarei aqui fazendo um grande evento para vocês, o Arraiá da Alego promete bastante, hein? É um privilégio nosso ter você aqui, mas eu queria saber de você também aí as novidades do seu álbum, né? Como é que está? Novidades dos meus álbuns, eu lancei agora um novo álbum chamado Rolo Confusão, que tem muita moda legal, tem muita moda bacana. E eu tenho certeza que vai cair como uma luva para o dia 28, né? Dia 28 de festa junina, que se comemora a festa junina. Tenho certeza que vai ser um grande show e a galera vai gostar bastante. Rolo e Confusão. Que nome é esse? O que tem nesse Rolo e Confusão, né? Tem muita música boa, é isso que tem. Você pode fechar para a gente um pouquinho aí, dando uma palhinha? Pode ser qualquer música. Pode sim, claro, vamos lá. É... E aí vai, tem várias dessas aí. É isso aí, dia 28, você vai saber mais sobre essa festa. E aí vai, tem várias coisas. 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 E aí vai, tem várias coisas.